Amém! Eu nunca cumpriu e peguei a prisão, mas hoje o forte é inocente, eu entendi a prisão, com comparação, vamos cá para a nossa espera, a amizade é forte para mim, não se espera, agora eu possuo não lutar, pela vida lá fora, com as faculdas no chino, eu não faço horas, primeiro me voltando, tomo um vento, e eu digo nem que seja por mim, tem um segundo, mas quando não vivo, eu não pergunto a fé, e eu não quero evitar, é tudo bom, eu não quero, porque, mas o mundo está pra fora, tudo bom, eu vou conseguir fazer, porque não ganho o dinheiro, eu não quero evitar, que eu não pergunto a fé, de acordo com os muitos pedaços de direita, é uma visa que eu vou sempre empata a situação, eu não ahi traço por oank, mas coi, ou não, qualquer concha, tem a sensação, vai desfobrar o v baixo, vai do outro vídeo, é tudo o que eu peço, nada é um pouco no Rio, agora eu mexer a camada, me vai dar uma panza, chupa, 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 ... ... Véus e Verde Não há vamos! Obrigado! Obrigado!